Música Bem, estamos de volta com você e hoje Deus tem uma palavra pra nós, como sempre Ele tem na sua palavra revelada. Muitas palavras Ele tem pra nós. Mas como nós estamos vivendo esse novo tempo, né, 2016, nós queremos entender que Deus quer o melhor pra nós, em todos os momentos. E Ele quer que nós estejamos cientes de que se nós quisermos viver o melhor que Deus tem, não somente em termos financeiros, de dinheiro, de bens, de conforto, de uma casa, de um carro, mas também de viver o melhor nos nossos relacionamentos. Viver ajustado no nosso casamento, viver um relacionamento bom com os nossos filhos. E quando eu falo filhos, estou falando de noras, porque noras também são filhas. Eu tenho agora duas filhas, tinha só uma, que é a Alessandra, meu filho casou, tem outra, que é a Raquel. Então é uma filha. E eu tenho agora, tinha dois filhos, agora tenho três filhos homens, porque o meu genro é como um filho pra mim. Então, se nós quisermos viver bem relacionamentos, nós temos que entender que nós temos que viver na prática o que a palavra de Deus diz. Neste novo momento de 2016, nós não vamos viver numa bolha. Ah, eu vou viver um novo ano, mas eu vou me esconder dentro da minha casa e não vou sair de lá. Não é isso. Eu vou me esconder numa bolha, porque a gente não vive em clausurado. Nós vivemos em relacionamentos. Nós vivemos com pessoas. Nós vivemos em sociedade. E é por isso que é tão importante a palavra de Deus ser obedecida, para que haja um bom relacionamento. Primeiramente, eu com Deus. Eu bem, na palavra dEle, obedecendo Ele. E depois, claro, vai se transportar, vai se migrar, vai fluir para os meus relacionamentos com outras pessoas. Deus colocou no meu coração duas passagens que têm a ver com atitudes que nós podemos praticar. Se você olhar na Bíblia, você vai ver muitas passagens onde Deus fala. Ele diz assim, por exemplo, em Jeremias, capítulo 29, se eu não me engano, versículo 11. Ele fala assim, Eu sei, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. É o que Deus está falando, porque o que Ele tem, o que Ele pode fazer. Outras passagens, como assim, Isaías 45. Eis que eu irei adiante de vós, e eu vou abrir portas, e vou quebrar ferrolhos de ferro e portas de bronze. Eu, o Senhor, farei. Aí tem outros versículos, como aquele lá do final, de Mateus 28, que Ele fala, Eis que eu estou convosco, com todos vocês, até a consumação dos séculos. Mas tem versículos na Bíblia, que não falam o que Deus vai fazer, o que eu estou convosco, eu irei. Tem versículos que traem para nós uma grande parcela da responsabilidade. Para nós agirmos, nós fazermos, nós sermos, nós termos atitudes. E eu vou falar sobre duas delas. Uma no Novo Testamento e uma no Antigo. Porque o nosso tema é isso, vivendo as promessas de Deus. Mas esses versículos não falam de promessas. Falam de obediência. Falam de servir Deus, obedecendo a Bíblia. E assim, se eu viver desta maneira, e você também, obedecendo a Bíblia, o que Deus diz, eu viverei as promessas dEle. Porque às vezes nós estamos equivocados. Nós queremos mentir, sermos desonestos, sermos encrenqueiros, não obedecer no sentido de transmitir paz, transmitir perdão, ter um bom relacionamento como Deus quer. Nós omitimos isso no nosso dia a dia, e aí a gente quer colher as promessas de Deus. Como isso pode acontecer, se eu não estou vivendo a Palavra de Deus? Eu preciso viver o que Deus tem para mim, para que eu possa colher e viver na dimensão das promessas que Ele tem para realizar no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, em qualquer... Na realidade, a nossa vida não é separada, ela é uma vida só. Mas a gente sempre fala isso em questão da área sentimental, da área espiritual. Mas a gente é um todo. E se eu quero colher promessas de Deus como um todo na minha vida, eu preciso obedecer a Palavra de Deus. É que nem você querer conhecer Deus sem passar tempo com Ele. ter uma vida de intimidade, sem oração e sem leitura da Palavra. Aqui é a mesma coisa. Não podemos colher as promessas e viver na dimensão e na realização do que Deus tem para nós, se nós não obedecemos primeiramente o que Deus pede de nós. Mateus capítulo 7, é uma palavra muito tremenda. É o versículo 12. E essa palavra aqui, Jesus fala essa palavra, Jesus fala as pessoas ali, os discípulos, Ele incita eles a orar. Ele fala, olha, vocês devem pedir. Ele não está falando que eu vou pedir por vocês, eu vou fazer. Não, vocês vão pedir. Pois todo aquele que pede, vai receber. O que busca, vai encontrar. O que bate, vai ser aberto a porta para eles. Eles são verbos de atitude, de ação, porque o verbo é uma ação. E Jesus está falando, então você vai bater, você vai correr, você vai pedir. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra para ele. Que pai é esse? Ou, se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra. Ora, se vós que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está nos céus, ele vos dará coisas, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está perguntando, aos que lhe pedirem, Ora, será que o pai não vai dar boa coisa para aquele que pede para ele? Você está entendendo? Então, nós temos que fazer a nossa parte também. E aí, Jesus fala essa palavra tão tremenda, que a Bíblia classifica e fala como uma lei áurea. Nós falamos, é uma lei de bom relacionamento, uma lei que se eu quero ter sucesso no meu andar com pessoas, com meus, com familiares, com a minha sogra, com a minha nora, com meus gerros, com minhas cunhadas, com meu marido, né, você que é homem, com a tua esposa, com os teus líderes, com as pessoas com que você se relaciona. É só você ver esse versículo aqui que ele vai te ajudar muito. Especialmente agora, nesse novo tempo que nós estamos vivendo, porque é importante começar bem esse novo tempo. E com a palavra de Deus. E Jesus fala, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus acertou com a quim cheio, né? Tudo que vocês querem que os outros façam para vocês, fazei vós para os outros. E aqui abre uma grande imagem para muitas coisas. Eu vou citar só algumas. Todos nós amamos quando alguém nos perdoa. Nós amamos quando alguém nos aceita. Nós amamos quando alguém nos inclui. Quando alguém nos coloca ali no seu círculo, quando alguém nos abraça, quando alguém nos aceita. Não é verdade isso? É claro. Mas é interessante que muitas vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, que as pessoas nos aceitem, que as pessoas nos amem, que as pessoas falem com amor e jeitinho, com paciência, com carinho, com educação, com a gente. Nós sempre damos bem-vindo. Eu quero, eu preciso, eu preciso ser amada, eu preciso perdão, eu preciso. A gente sempre coloca o nosso eu no pedestal. Mas aqui Jesus está falando algo muito tremendo sobre prática, sobre viver em relacionamentos. Ele está falando, ora, se você gosta de receber tudo isso, então faça aquilo que você gostaria de receber e os outros fizessem para você, você vai fazer para ele. Então se nós gostamos de ser perdoados, nós devemos amar também o fato de perdoar. Está entendendo? Às vezes a gente não gosta de, ah, não, mas perdoar é muito difícil porque me feriu, me machucou, me magoou. fez algo terrível e é verdade, fez mesmo. Pessoas ferem a gente, ferem de maneira que a gente nem, elas nem entendem quanto elas nos ferem. Elas nem dão conta do que elas fizeram. Mas isso não dá espaço, não abre imagem, como diz a palavra. Se você quer ser perdoado, então libere o perdão também. Faça a outros o que você gostaria daqui. O que quereis que os homens vos façam a você. Então, se nós queremos viver o perdão, nós precisamos perdoar. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos traiu, perdoar quem nos afrontou, perdoar quem fez algo que nos trouxe dor e choro. Precisamos fazer o que nós queremos colher. Não queremos plantar, mas queremos colher. Não tem como eu colher sem primeiro plantar. Eu não posso colher perdão se eu não perdoo. Isso aqui vai para outras coisas também, amar. E como é que a gente ama? Tendo paciência, tendo longa-animidade, porque é fácil falar aqui, ame todo mundo, mas amar, ele é revelado, ele é caracterizado por atitudes. Então vamos pegar uma atitude prática. Se você não gosta que alguém grita com você, é, fulano, então não grite com o outro. Aí eu não gosto porque a pessoa fala alto comigo, e você não fala alto com ela também? Porque às vezes as pessoas são responsivas ao tratamento que nós damos a ela. Às vezes um filho vai ser bea, é menino, fala, grita. E aí o menino fica ali, e às vezes ele grita também, e você fica chateado. Ué, se você quer que ele fale bem com você, então você tem que começar também a falar bem com ele. Então isso aqui são coisas práticas, não somente na questão do perdão, mas o tratamento, como você fala, como você se relaciona, o tom da tua voz, as tuas atitudes, sabe, às vezes as pessoas não gostam da nossa opinião. Então a gente precisa dar a nossa opinião o tempo todo, porque você gosta o tempo todo de alguém te dando opinião, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que arrumar assim, tem que fazer assim, mas você gosta de falar para os outros, olha, você tem que, tem que, tem que, mas você não gosta de falar para você. Então faça aí aos outros o que você gostaria que ele fizesse para você. Se você não gosta de receber opinião o tempo todo, então pare de ficar dando opinião na vida dos outros também. isso aqui é prático, é o que Jesus está falando aqui. Pare de falar, de tratar, de destratar, se você quer ser bem tratado, então trate bem. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser respeitado, respeite. se você quer que alguém fale com brandura, com educação e amor com você, fale com educação, com amor para com aquela pessoa também. Você vai colher aquilo que você planta. E é isso que Deus quer que você faça, que você viva esse tempo bom, esse novo tempo de Deus nos teus relacionamentos, as promessas que Deus tem para você. Mas para que isso aconteça, existe leis, existe atitudes que devem ser obedecidas. E quando Jesus fala tudo, quanto pois quereis que o homem, as pessoas, teu genro, tua nora, teu filho, teu esposo, tua sogra, que eles façam para você, assim fazei também vós a eles. E tem pessoas que falam, bem, Jesus está na minha vida, então eu vou viver do jeito que ele, do jeito que eu quiser, porque ele está me guiando, sim, Jesus nos guia, mas Jesus não trata bem por nós, Jesus não lê Bíblia por nós, Jesus não ora por nós. Eu tenho que fazer essa atitude vir à existência. Então eu vou agir, fazei, vós fazei, Jesus fala bem certo esse termo aqui, e esse verbo, o que quereis que os homens vos façam. Então é algo que eu tenho que trazer à existência, fazer, perdoar, amar, respeitar, parar de opinar tanto, porque se eu não gosto de receber opinião e receber conselhos, parar de conselhar, porque se eu vou fazer aquilo, o que eu quero que o outro faça para mim também? Já pensou nisso? Para você que gosta de opinar, falar tanto para os outros, você gosta que eles também opinem na tua vida e falam o que você deve fazer? A Bíblia fala, faça aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Ser cortês, ser amável, ser bondoso, seja paciente. É tão bom quando alguém é paciente com a gente. E quando eu penso em paciência, eu penso em vários momentos, um deles é no trânsito. Como é bom quando alguém está meio ruim, aí eu quero buzinar, mas espera aí, pode estar com problema no carro, pode estar com alguma dificuldade, dá um tempinho antes que você tome uma uso da buzina ou fale algo, porque aquela pessoa vai te agradecer, ela não está parada ali porque ela quer estar parada. Às vezes falta a nossa obediência, falta para nós paciência. E a paciência é tão boa quando a gente recebe de alguém ela, pois a pessoa não brigou porque o meu carro parou aqui ou eu fiz isso, ela foi paciente comigo, aquela pessoa fez uma pergunta talvez assim, mas ela me respondeu com tanta educação. então se nós queremos colher paciência, nós precisamos também fazer, propagar, agir em paciência para com o próximo. Existem mil maneiras, mil lugares onde a paciência deve estar evidente, na fila de um banco, no supermercado, no trânsito, em casa, em relacionamentos com filhos, com pessoas, em situações da vida. A paciência ela vai determinar o teu sucesso ou a tua derrota. E Jesus está falando faça para outros aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. Que tal esse ano de 2016 nós vivemos esta palavra? Porque nosso tema hoje é viver as promessas de Deus. Mas se eu não obedecer a lei áurea, como é que eu posso viver aquilo que Deus tem se eu não posso se eu tropeço nessa lei aqui, nesse mandamento? Em inglês, essa palavra aqui tem um nome interessante, chama-se The Golden Rule, a lei de ouro. Eu lembro uma época que eu dei aula numa escola estrangeira, numa escola americana, e ali tudo era em inglês, e era uma escola evangélica, e sempre na aula onde nós falávamos sobre a palavra de Deus a Bíblia porque era uma escola evangélica, sempre o currículo apontava e colocava com muita excelência esse versículo. The Golden Rule, a lei de ouro, o mandamento que nós falamos aqui, a lei áurea, que nós falamos aqui, que é uma palavra muito tremenda, que na realidade ela expressa o cerne da vida cristã, a essência da vida cristã. qual é a essência da vida cristã? É tratar bem o próximo porque eu também gostaria de ser bem tratado. E Jesus pega aqui direitinho. E nesse local onde eu pude dar essas aulas e passar um tempo, alguns anos, eu achei interessante como eles primavam por esse versículo. Porque é um versículo que fala de relacionamentos. E nós precisamos entender, nesse ano de 2016, ninguém vai escalar um monte de verete porque ela sozinha daquele pico lá na neve parado e isolado. Mesmo porque morre lá, é muito frio. E ninguém vai se enfurnar numa, numa, sabe, numa caverna, numa cabana e ficar lá meditando 365 dias. Nós vamos viver em relacionamentos. Nós vamos viver com pessoas. E é isso que Deus quer pra nós. Se nós desejarmos colher os bons frutos das boas promessas que Deus tem pra nós, precisamos aprender a viver a boa palavra de Deus no nosso dia a dia. É ali que nós somos cristãos. Não é na igreja, não. É muito fácil ser bonzinho, fiel, cristão. Na igreja, o teste de um bom crente, de um bom cristão, é na sua casa, no seu lar. E aqui está falando, faça pra essas pessoas que estão à tua volta aquilo que você amaria que elas fizessem a você. Tremendo, né? Esse é um sucesso. Esse versículo aqui, se a gente seguir ele, nós teremos sucesso na nossa vida. Amém? Primeiro versículo para nós vivermos na dimensão das promessas de Deus, para sermos abençoados em 2016. O segundo versículo, nós vamos falar no próximo bloco. Ele não está aqui no Novo Testamento, Ele está lá no Antigo Testamento, porque fazendo também, cumprindo Ele, nós estaremos vivendo as promessas e as palavras que Deus tem para a nossa vida. Já vou dizer qual é o versículo. Está aqui no Antigo Testamento, dá uma virada aqui, vá para o livro de Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7. É o versículo 14, né? Depois de Deuteronômio aqui vai ter Josué, Juízes, depois 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, depois 1 e 2 Crônicas. Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É uma outra palavra forte. Se nós obedecermos e vivermos, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. é a palavra de Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas eu aguardo você, tá bom? Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco mais com esta passagem para os nossos corações. daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas, novas, mais, mais paz de Deus para mim. Amém?